Uma manezinha que dedicou a vida, a renda, a renda por meio dessa arte, criou os filhos e agora já ensinou até mesmo os netos. Eu tive uma ajudinha porque eu não reconheci o nome dessa renda. Renda de Bilho. Sabe o que é isso, gente? Eu também não sei, mas agora a gente vai conhecer nesta história que a repórter Sofia Gonzalez vai contar pra gente. Vamos lá. Quem é manezinha e escuta esse som já sabe o que é. São muitas memórias de quem já chegou nesse mundo estreando. Eu nasci ali, Sambaqui, dentro de uma canoa que meu pai ia pescar na ilha de Ratones. Aí entendeu de botar toda a família dentro da canoa e fomos pescar. Nasci dia 2 de outubro, dia dos anjos. Essa é a Rosemaria de Andrade, descendente de açorianos que carrega desde criança a herança da tradição das ilhas portuguesas. Com cinco anos eu vendi meu primeiro trabalho. Aí meu pai, olha, a danada sabe fazer renda. Aí a minha mãe fez uma almofada e eu fiz a renda perfeita. Ela chegou a se emocionar, chorou. Ela disse que eu fiz até melhor do que as pétalas dela, que se chama perna cheia, né? E foi por meio desse ofício que a rendeira criou os cinco filhos. Meu forte é o chale, mas eu faço roupas também, blusas, vestidos, saída de praia, vestido de noiva. Eu mantenho uma casa, mantenho a casa, minha família, meus filhos. Eu dei estudo para todos, estão todos formados, todos bem estudados. Então, cada um com a sua vida agora. Só tem um solteiro em casa e eu ainda continuo ajudando. Grande parte dos trabalhos são vendidos na feira de Santo Antônio de Lisboa, há 30 anos, aos fins de semana e também feriados. Essa feira aqui de Santo Antônio é o que fundei, eu, a minha mãe e meu irmão. E estamos aqui até hoje, eu estou aqui até hoje. E eu, para mim, é o melhor lugar do mundo para expor o meu trabalho. Mas as peças dessa manezinha estão espalhadas por todo o mundo. Já recebi vários prêmios, já fui viajar muitas vezes, já fui chamada fora para receber prêmio e dar aula. E para fora do país ainda não fui, mas as minhas peças, sim, já foram. E eu sou conhecida lá fora, fora do país. Nesses mais de 50 anos trabalhando com renda de bilho, entre toalhinhas, almofadas, chales, porta-copos, a Rose já perdeu as contas de quantos trabalhos foram feitos. Mas tem um que é muito especial e que veio anunciado por meio de um sonho. O vestido de casamento da própria filha. Ela com 9 anos de idade, eu tive uma visão dela vestida assim. Mas jamais eu achei que um dia ia fazer. Eu achava que isso era só um pensamento. Aí chegou um certo dia, ela comentou, mãe, eu quero me casar com um vestido feito por ti. E só faltava 8 meses para dar nada a casar. Aí eu disse, Joyce, está muito em cima. Ah, eu sei que tu vai dar um jeito. Mas eu achava que era um vestido branco decorado com renda. Ela disse, mãe, eu quero o todo de renda. Se Joyce, eu trabalho demais de um ano. Eu sei que tu vai dar um jeitinho. Eu fiz assim com muito prazer. Eu tenho muito amor nesse vestido dela. O amor todinho eu dediquei ali. Quanto tempo uma pessoa demora, mais ou menos, para aprender a fazer renda de bilho? Olha, depende da inteligência de cada um. Porque a renda, ela é uma pura matemática, sabe? E se a pessoa é boa para decifrar matemática, ela aprende bem mais rápido. Mas não é difícil também, não é bicho de sete cabeças para aprender. Tá, hoje eu vou ser sua aluna, então. Eu sou aqui de Florianópolis, sou manezinha, mas nunca tinha feito renda de bilho até hoje. Mas agora eu vou praticar aqui meus conhecimentos adquiridos nesses minutinhos, né? Sim, os birrinhos da minha tataravó. Tá bom, é que chique. Vou apoiar o microfone aqui, ó, para ter as mãos livres. Então, vamos lá, Rose. Aqui, ó. Cada mão, você pega os dois birros e vai tramando. Um X, dois X, três X, que é o do meio. Aí bota pra lá, pra lá. E aqui você, é, aqui você continua. A mesma história. X, X. Pronto. Quem que disse que ela não é rendeira? Ela é manezinha rendeira. Manezinha, hein? A habilidade e agilidade das mãos refletem os anos de prática de quem hoje é a quinta geração da família na renda de birro e que já garantiu a continuidade até pelo menos a sétima. Eu herdei os birros que são da minha tataravó que tem 402 anos dela até a mim. Ensinei duas filhas e duas netas. Pelo dinheiro, pelo esforço, não. Eu faço por prazer e pelo amor à arte. Dá três pancadinhas que é no meu coração. Ah, que linda, gente. Tá aí, ela fazendo essa arte, mostrando como é feliz, levando... Gabi! O que foi, Cleiton? Ô, Gabi! Vem até a amiga! Eu sabia que tava bom demais. Gabi! O que você tá aprontando, Cleiton? Gabi, vem até a amiga! Ai, ai, ai! O que é, Cleiton? Não, mas é bem assim uma renda de birro. Tava no Targenos. Tá aí, como é que faz? Vai, você que sabe como é que faz. Você pega aqui, vai fazendo assim e conforme você vai fazendo o desenho... Canta a música, vai fazendo e cantando. Dão três pancadinhas no meu coração. Canta a ratoeira. As rendeiras surgiram quando os maridos iam... Saiu pra pescar. Pra pescar em alto mar e elas ficavam fazendo. Muitas faziam a rede, a tarrafa que os maridos pescavam no mar. Florianópolis, ali no mercado público, tem o primeiro homem rendeiro de Santa Catarina, que é o Dinho. Bem na entrada ali, né? Isso, Dinho. Faz cada trabalho magnífico. Lindos. E olha só, pena que a tradição tá acabando. E te digo mais, a Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição, leva esse nome porque ali de ponta a ponta tinham casinhas com as Rendeiras fazendo esse trabalho à reda de birro. Pena que hoje é uma casinha ou outra, mas é um trabalho magnífico e faz parte da tradição dos maridos. Ele falou que era presente meu, gente, mas não é. Não é? Da dona Maricotinha do Atágenos. Ah, entregou. O que vale a intenção.